E aí você que tá assistindo meu canal, esse aqui é a irritada e eu sou a Bianca Lobitzki, tudo bem? Gente, estou aqui nessa quinta-feira maravilhosa, no dia de lançamento do jogo DETENANTS. Eu quero agradecer já no início a sua companhia, muito obrigada a você que é inscrito há bastante tempo, que assiste não só os vídeos antigos de GTA, mas que assiste qualquer tipo de vídeo que eu posto aqui nessa bodega que nós chamamos de canal, não é mesmo? Se você ainda é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha nessas redes sociais se for possível, porque se não for possível, não tem problema, eu não posso obrigar você. Vamos lá, esse jogo novo aqui se chama DETENANTS, espero que eu não tome copyright com a música de fundo, não é mesmo? Recebi a chave da Frozen District, dos desenvolvedores do jogo, então já quero agradecer de todo o coração vocês que me enviaram a chave do jogo. Esse pessoal é o mesmo desenvolvedor de House Flipper, que todo mundo sabe que eu sou viciada e jogo até hoje. O jogo tem configuração em português, então é bem mais fácil da gente jogar. Não entendo nada do jogo, tô abrindo ele aqui agora, por isso que eu já tô jogando... Vou botar aqui, irritada meu nome, né? Por isso que eu já tô jogando no início mesmo pra vocês verem. Eu vou ser essa menina de cabelo rosa porque não tem de cabelo roxo. Não sei como é o jogo, mas vamos aprender juntos, se vocês quiserem. Toda quinta-feira eu posso trazer mais vídeos sobre esse jogo. Meu microfone está diferente porque estou usando um outro tipo de microfone, tá vendo aqui, ó? Tô usando o microfone do meu headset porque eu estou com preguiça de ficar trazendo outro aqui pra frente. Fica na minha frente, ela tem que ficar virando pro lado, esse aqui é mais fácil, é mais simples. Mas o áudio não fica tão maravilhoso. O importante é me ouvir, não é mesmo? Não sei. Estamos no início do início do jogo. Boas-vindas a Wondersville. Atualmente estamos sofrendo com um pequeno problema de migração. Tô tentando ler, mas tudo bem. A gente, por hora, a maior parte da cidade está inacessível. Vamos desbloquear nos outros distritos com o tempo, tá? Pronto, pera. Começa a clicar no distrito da favela. Isso aqui é a favela? Tá, a favela seria pra mim essa outra parte aqui, mas tudo bem. Eu já tô achando muita graça esse moço falando. Tá, nem li nada. Calma, ou o quê? Aí está, muito bem. Já vi muita gente pode se perder por aqui. Enfim, confira seu celular, deixei um trabalho pra você. Melhor pegar antes que alguém seja rápido. Mas onde eu pego meu celular aqui? É porque o trequinho de gravação tá em cima daquela opção ali pra mim, tá? Vamos lá, o pedido. Preciso de alguém para, hum, transformar meu antigo trailer em um lugar apropriado para morar. Vou ganhar 4 mil. Uxi, aí já me dá TP direto pro lugar, já gostei. Vamos ver como está o antigo trailer. Meu amigo Pedro estava morando nele há um tempo atrás. O Pedro grava a vida do crime com o David, né, gente? Então vamos ver se o Pedro é porco ou se o Pedro não é porco. Certo, hein, treino? Parece que o lugar está cheio de lixo. Por que não começamos cuidando disso? Tá, vamos cuidar do lixo. Ô, Pedro, você é porco, hein, meu filho? Lembrando que o jogo, ele sai nesse dia de hoje, que está saindo aqui pra vocês. Ele sai às 7 horas da noite. O jogo, por enquanto, já tô achando bem legal. Vamos limpar essa poça d'água aqui. Por enquanto é só um trailer, né, então é fácil de limpar. Eu quero restaurar ou sucatear, gente, agora. Tá, vamos restaurar 70%. Ah, melhor do que nada, hein. Restaurar 100%. Adorei esse... Não lembra muito The Sims? Vamos restaurar aqui. Tem como virar a câmera? No The Sims tem um botão que eu tô apertando aqui que gira. Esse aqui não gira. Esse era o último. Legal, você pode finalizar toda a loucura de limpeza me mandando para a porta da frente. Só tem isso? Não tem mais nada pra fazer? Então o nosso primeiro serviço foi fácil. Tá, tenho certeza, né? Fica no apartamento e entre em modo reforma pra ver como está de perto. Ficar no apartamento e começar a... Ah, tá. É uma coisa por vez. Não! Pra mim era só aquela ali. Calma. É uma coisa por vez. Boas-vindas ao modo de reforma. Nesse modo, o tempo de jogo passará mais devagar para que você possa focar na tarefa que tem nas suas mãos. Tá, aqui é tipo um The Sims. Acabamento de piso. Não, não, não. Eu quero botar um piso. Se você botar isso aqui, concreto e cinza. Porque a gente tem... Ah, a gente tem 10 mil de orçamento. Calma. Vamos botar um bonito, né? Ah, o The Sims dá pra botar tudo direto, hein? Vamos botar no banheiro um piso diferente? Ó, acabamento de piso, né? Gastei dinheiro com coisa que não era. Abafa. Pronto, acabamento. Tá, exatamente. Agora você consegue fazer o mesmo com as paredes. Parede. Acabamento das paredes. Nossa, verde. Não, vamos botar mais barato, né? Nossa, mas é feio, hein? Como é que eu vou pintar essa outra aqui, ó? Pelo lado de lá. E aqui, como é que eu vou pintar? Não consigo girar. Mexi na configuração e coloquei a mesma tecla que eu uso no The Sims. Tá vendo, ó? Que é a do lado M. É essa aí. Então, ficou mais fácil. Agora dá pra ver. Agora a gente vai ter que colocar os móveis. Pode girar com Z, C e girar a câmera com isso aqui, que foi a opção que eu escolhi, tá? Móveis. Mas, tipo, é muito pequeno isso aqui, cara. Eu quero colocar um fogão. Só que caro. Oh my God. 500 e pouco? Mover. Quero te mover um pouquinho pra cá. Aí, pra tentar botar esse fogão aqui. Será que o cara quer fogão, gente? Ai, tem as coisas ali que ele quer. Ih, não pintei essa parede aqui. Calma. Pronto, agora pintei. Ele quer... Tem as coisas aqui do lado esquerdo. Minha câmera não vai estar ali pra vocês verem. Ele quer um vaso sanitário, papel higiênico. Vamos lá. Tô aprendendo aos poucos, gente. Vaso sanitário. Vamos botar o intermediário. Mas sabe qual ruim? Que vai ficar na cara aqui. Eu tocar a música Descimes na cabeça, eu tô esperando tocar. Desjuntou. Ah, ele quer papel higiênico ou quer rolo? Não quer rolo. Mas vamos botar esse aqui. Ah, tem como chegar mais perto. Tem como tirar a parede? Porque no Descimes eu gosto de tirar a parede. Calma. Aqui. Vamos botar papel longe. O que que eu faço aqui com esse disjuntor? Ele tá ruim? Bota aqui. TV, sofá. Mas a gente já tem um sofá. Ih, tem que comprar um armarinho no micro-ondas. Calma. Cozinha. Um armarinho. Ó, aqui é um armarinho. E um... Microwave. 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 Microwave, ó. Microwave. 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 Agora é que é uma TV. Escritório não. Sala aqui embaixo. Ixi, a luz tá... Como é que o nome que fala? Tá mudando toda hora aqui. Tá do sol. Era pra ter acendido a luz. Tem como pesquisar? Cadê a televisão? Calma aí, gente. Deixa eu acender a luz aqui. Que aí já dá uma ajudada, né? Pronto. Cadê a televisão? Será que se eu clicar aqui aparece... Vai pra TV direto? Vai. Ah. Só que a gente tem que comprar uma mesinha, né? Mas... Compra essa aqui assim, ó. Aqui. Aí a gente volta pra TV. Será que a gente compra essa cara? Ah, eu ia querer ter uma TV dessa. Tipo, agora a gente já pode finalizar que a gente já terminou tudo. Aí a gente vem aqui e entrega. Entregar trabalho. Tá, vamos confirmar tudo aqui, por favor. Banheiro. Só acho que aqui tinha que ter uma porta, né? De juntar ali. A gente precisou fazer mais alguma coisa? Não. Vou virar aqui pra gente olhar lá de cá. Ficou legal. Tá, agora a gente terminou nosso novo trabalho. A gente já conseguiu um achievement. Sua tia, minha querida esposa, deixou esse lugar para você. Acho que é uma oportunidade perfeita para começar a sua carreira de proprietário. Mas o apartamento precisa de alguns retoques antes que você possa alugar. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. No próximo vídeo, se vocês quiserem que eu continue jogando esse Detenantes. Lembrando que sai hoje. Ele libera hoje. A partir das 7 horas aqui lá na Steam. O link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais continuação dele, digita aqui embaixo que trarei todas as quinta-feiras. Tá, ok? Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E se você ficou aqui até agora, digita cabelo rosa. Bye. E se você ficou aqui até agora.